oi gente nós estamos aqui em mais um quadro de camargo show para fazer uma homenagem ao denilson show pentacampeão 1,80m de pura gostosura então nós vamos testar então nós vamos testar o quanto esse pai é sábio participativo se é um pai mequetrefe é um pai verdadeiro vamos saber se ele sabe tudo sobre os seus filhos então são sete perguntas sobre a maridoarda e sete perguntas do davi ele tem que acertar pelo menos oito perguntas no total se ele errar se ele acertar menos de oito o que vai acontecer maridoarda eu escolhi um castigo pra ele que ele vai ter que jogar tênis maquiado porque esses dias eu vou jogar tênis mas assim jogar um tênis arremassar tênis pela janela jogar um jogo de tênis na quadra na quadra às três horas da tarde transformado em menina a papai vai se maquiar de novo em menina você vai ajudar a roupa não vou usar a roupa não vou usar você eu vou e mais fica aí para vocês para vocês votarem então se ele tem que estar completamente transformado em menina ou só maquiado em menina inscrever no canal ativar o sininho ativar o sininho deixar o seu comentário e deixar o seu rio e o rio e o light ae meu deus do céu então vamos lá vai você quer pergunta primeiro sobre quem davi ou sobre a maridoarda a sobre o davi fala para o papai assim que horas você nasceu que horas você nasceu e que horas que o davi nasceu não mas é para perguntar para você que horas que o davi nasceu é calma nina vai chegar depois de fazer pergunta sobre o davi nasceu mas aí tem que ser exato é a hora que ele nasceu a hora que tirar ele de dentro da minha barriga nossa meu ele nasceu sei lá cinco e meia da tarde ele pergunta assim gente nossa é que horas exata ele nasceu ou pode ser mais ou menos o período de manhã da tarde a noite ele pega e manda uma coisa completamente diferente ele nasceu de manhã ele davi nasceu a 6 e 29 6 e 20 da manhã da manhã da manhã eu sabia que tinha alguma coisa de 5 aí perto da 6 da manhã da manhã da manhã da manhã nossa então vamos lá tá bom vai nossa mesma pergunta a mesma pergunta a mesma pergunta é que horas eu nasci essa eu sei ah mas meu marido já tem são dez anos já que até eu sei você não vai saber é sabe o que você acabou de estudar ali ver ali a marido a nasceu é é mas olha a marido a nasceu pera aí umas 10 da manhã 9 10 da manhã não foi que você saiu de madrugada de casa aí você chegou lá no hospital mal tal não sei o que eu saí de casa às 11 da manhã eu posso falar você começou a passar uma verdade você começou a passar uma de madrugada eu te falei ontem no domingo você foi dar aniversário no sábado você foi meia noite você foi dar os parabéns para ela eu falei não só conta amanhã domingo domingo a partir das cinco e meia da tarde foi verdade eu sabia que tinha eu falei cinco e meia eu confundi é eu confundi filha então foi você então começa a dividir aí meio ponto começa a dividir marido a meio ponto meio ponto pra mim eu acertei claro que não eu aperto claro que não errou Davi é eu sabia que alguém tinha nascido cinco e meia era marido a área também não vai saber que peso eu nasci ah com que peso você está brincando comigo as perguntas que eu nasci as perguntas que você encolou pai que é pai sabe pai que é pai sabe a hora que o filho nasceu quantas contrações a mulher teve entendeu a hora que começou o parto os centímetros que nasceu quantas gramas perdeu depois que nasceu antes de sair da maternidade é centímetros que nasceu pai que é pai sabe eu tô achando que você não é pai dessas crianças não em quantos quilos da vi nasceu não sei meu fala aí baixo você sabe baixo é com a esquina seu sete quilos dois e sete quilos sete quilos você tá falando sete quilos nasceu da vi não ele não falou isso você tá me chamando de que de mamute não é possível você falou que ele nasceu com sete quilos nenhuma criança nasceu com sete quilos oito nove nove dez quilos três quilos e setenta três quilos e setenta três ponto quatro três ponto quatro três três quilos e setenta então se o se o da vi nasceu com três quilos e o da vi nasceu com três e setenta a maridoada nasceu agora é agora é a maridoada o peso da não da maridoada tem o peso da maridoada não tem o peso que eu sabia que seria entrar nessa média da maridoada não tem o peso a maridoada não tem o peso da maridoada e depois você vai deixar ele ele ver essa você tem que saber a maridoada qual foi a sua primeira a primeira a 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 da o A primeira palavra do Davi? A primeira palavra do Davi? Poxa, a primeira palavra do Davi? Qual foi a primeira palavra que você falou, Davi? Quando você era bebê? Não, a primeira palavra do Davi deve ter sido mamãe. Deve ter sido mamãe. Nossa, tá quase pau a pau, Marijara. O Davi, você não viu ele falando? Ah, é? O Davi. Tema da Mariluarda. Tema da Mariluarda. Não, calma. Da segunda festa. Nossa, até eu sei essa. O tema do aniversário da segunda festa da Mariluarda? Essa eu lembro. Pensa, vai relembrando. Ela está passada. Da segunda festa? Eu sempre. O da segunda não foi das princesas? Qual que foi o que teve das princesas? Nunca teve festa. A Branca de Neve estava fazendo o que na porta? Não, mas aí você falou das princesas. A Rancuzel estava fazendo o que na porta? Que Rancuzel? A outra lá estava fazendo o que na porta então? Não, não. Pai, não era aniversário. Isso aí foi porque a mamãe chamava e Branca de Neve foi de três anos. Foi de três? Foi. Tá vendo como eu estou... Mas também não é das princesas. Tá, eu lembro. É... Vai. A de dois anos? De dois anos. Não lembro. Vamos começar a colocar um time. Gostei. Aniversário de dois anos da Mariluarda. Tema. Olha a relazinha. Tá rodando? Não lembro. Tempo. Não lembro, filha. Qual que é? Tema boneca. Tema boneca. Tema boneca. Nossa, que... Chá de boneca. Chá das bonecas. Chá das bonecas. Ai, ai, vamos lá. Davi, para o água. Então já que estamos no clima de festa, qual foi o tema... Essa tá fácil, não é possível, porque você não vai lembrar. Puta, eu não lembro. Qual o tema do primeiro aniversário do Davi? Boa! Da pequenina. O do Davi? Ele... Ele acabou de falar. Acabou com a minha irmã. Ele falou na... Ele não falou no céu. É verdade. Essa foi da segunda. Tá fácil. Primeiro ano do Davi de... Alguma coisa de carrinho, não era, filha? Não. Porque você sempre gostou de carrinho, não é? Não. A primeira festa? Não, Davi, não é. Não, Davi, não é. Não, de carrinho, não é. Não é. Não é. Não é. Eu vou... Não é. A primeira do Davi? O que a gente faz com um pai que não sabe... Cara... Que não lembra... O que a gente faz com um pai que não lembra... Nada dos filhos? Eu quero saber aí de vocês... Caraca, tema da primeira festa? Pais... Se os seus maridos... Aí também são assim. Também tem ou problema de memória, ou falta de atenção, ou falta de participação. Que não é possível. Para de ficar me rodando. Filho... Não foi... Não foi patrulha canina a tua primeira festa? Você não adianta querer arrancar a dele da memória, porque ele também não vai lembrar foi de um ano. Um ano? De um ano? Tem, mas o primeiro... Ah, não lembro também, não. Galinha pitadinha! Aê! Davi, você lembrou em seu pai, não! Vai ficar aqui! Ele com um ano lembrou em seu pai, não! Foi galinha pitadinha, filho? Foi galinha pitadinha. Oi Davi! Galinha pitadinha... Oi! Parou agora Davi, parou. Tá vendo? Vai nas festas só pensando na cerveja? Não, é porque é você que organiza toda a festa. Ué, mas você não participa? Meu Deus, não. Pior que não. Ah, então tá vendo? Tá vendo? Essa é a verdade. Tá vendo? Tá vendo? Nossa Senhora! Tá vendo? Então vamos lá. 5 a 2. Viagem dos sonhos da Maria Eduarda. É só para falar. Da Disney? Ai meu Deus. Ah não, o Disney não. Viagem dos sonhos da Maria Eduarda é Paris. Acertou. E agora? Paris, Paris. Aceita como resposta? Paris. É que eu vi na minha primeira vez, foi Disney. Paris. Tá bom, então tá 5 a 3? Eu quase falei Londres, irmão. Paris, Paris. É, mas ele foi, ele falou Disney primeiro. Paris. É, Davi, presta atenção aqui. Agora só pra você, ó. Não é pra responder, tá? Espera o papai, vamos ver se ele responde errado. Pergunta pra ele. Qual a minha comida favorita? Que? Ah, Davi, a tua mãe tá bem. Ah, a Luciela. A Luciela, ele faz, todo dia tem um prato mesmo. Ah, não. É, a tua comida favorita é... Vocês estão vendo? Eu tô tentando facilitar. Não, não, não precisa. Eu tô tentando facilitar a pergunta. A comida preferida do Davi é a comida de restaurante que a Keké faz. Que é o arroz com um montinho de ovo, aquele jogocinho de frango, que é o linguiçinha, não é? Ah, o berubinho! É, 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 é a que ele fala que é a comida de restaurante. Macarrão! Não, ela falou no meu vídeo dele. Não, é, sempre foi macarrão. Isso ali! Vai, vai, sempre foi macarrão. É macarrão. Sempre foi macarrão. Gente, toda criança, a comida favorita da criança é macarrão. A minha mãe não é macarrão. E baguete com macarrão? Tá bom, tá tudo certo. E baguete? Peraí, peraí, peraí. Não, não é. Não foi armação, gente. Mariborna, foi armação, Mariborna? Não, não foi não. Não foi não, né Mari? Foi armada, né? Você viu? A comida preferida do seu nome é macarrão? É, tá bom. É macarrão. É o arroz birubilho que a Recep faz dela aqui e adora. Não é, pai. Vai. Tá bom. Comida preferida. Comida preferida. Com o canal é legal. Beleza. Ah, escuta. Gente, eu não tenho culpa. Ah, é? Eu tô facilitando. Gente, quem é que não sabe qual é a comida preferida do filho? Então, arroz birubilho que a Recep faz. Você sabe a data de nascimento do Babi? Hoje é 22 de 02 de 2016. Dois mil e dezesseis? É 2015. Uai, 2015. Vocês estão entendendo o que eu faço? Meu, nem assim. Até 2015. Não dá. Ele não adianta. Vai pagar a prenda. Tem que aprender. Comida preferida da Maridoarda. Comida preferida da Maridoarda. Comida preferida sua? Maridoarda, não vai disso. Não vai. Um hambúrguer? Um lanche? Não, né? Deus do céu, juro. Qual que é, fala. Arroz, feijão e ovo. Pai, é japonês. Eu amo japonês. Comida japonês, não japonês. Isso. Ainda bem que você corrigiu. Ainda bem que você corrigiu. Comida preferida, tipo, como direto, né? E aqui o japonês é tipo uma vez a cada doce. Mas justamente a comida preferida que você quer, que você gosta, que você ama... Meu, você come esporadicamente, fala assim, nossa, eu amo essa comida, eu quero comer essa comida japonesa. Arroz e feijão com ovo. Você come todo dia. Arroz e feijão com ovo por um acaso é a comida preferida de alguém nessa vida. Que trairagem. Não é trairagem. Não é trairagem. Não é trairagem. Nossa, isso aqui é trairagem, aqui tiro em maio. Não, essa você não pode errar. Quanto tá? Não pode errar. 7 a 3 já errou. Mas vamos continuar pra ele continuar passando essa vergonha sozinho, gente? Vamos continuar as perguntas pra ele continuar. Ele só tem a chance... Não, é que não tem chance. Não pode errar. Você não pode errar mais. Ixi, mozão. Erro, maquia ele! Desenho favorito, desenho animado favorito do Davi. Não responde. Não responde. Então, ó... Não responde, hein? Tem várias fases. Não, hoje! Qual é o desenho favorito dele? É que eu não vou saber o nome. Ai! Mas assim, ele pegou a fase do Patrulha Canina. Já foi. Que ele adorava o Patrulha Canina. E aquele... E o que você tava vendo ontem lá do... Que você falou, ó... Esse aqui parece que não sei o quê, parece que não sei o quê. Que aí eu não vou saber o nome. Não, pera aí. Não, tá bom. Não é. Quantas vezes o Davi... Quantas vezes o Davi falou aqui nessa gravação uma coisa que... É o Patrulha Canina. Não. Ah, não. É o dos carrinhos que ele adora. É o do... Do carrinho. Dos carrinhos magicos. Que falam lá. Carrinho que fala? É, tem os carrinhos, né? Que você gosta do desenho lá? Não. Que tem o... Não é nem desenho. Que tem o burrinho. O guincho é o burrinho. Hum hum. É o... É o... Não. Qual que é o... É... Qual o carrinho lá? Fala o nome aí, mano. O carrinho. É, esse é o Hot Wheels que fala o carrinho que fala lá. Não é esse desenho que ele adora? É o quê? Tá bom. Eu já falei três desenhos que a fase... E os Monsters. Também que ele adora. Qual que você gosta, Davi? Qual é o seu desenho favorito, Davi? Não. Aí, ó. Não é... É McQueen. Foi o que você escreveu no papel. Gente, não. Tem que ser instalado que é o Hot... Hot... Hot Wheels! Olha aqui o que a maridora acabou de falar, ó. Né? O que você falou, filha? Que é uma McQueen que foi o que você escreveu no papel. Tá, que eu escrevi no papel. Olha aqui, ó. Olha como é que a mãe é manipuladora, tio. Olha o que eu escrevi no papel. E por acaso Hot Wheels é um desenho? Hot Wheels não é um desenho, Hot Wheels é um brinquedo. Nossa... Nossa, então tá bom. Nessa ele me enganou. Olha como a mãe é manipuladora, tio. Tá bom, mas Davi... Davi volta aqui. E o papai acertou. O papai acertou. Tá bom, então tá bom. Ele acertou. Mas eu perguntei pro Davi qual é o seu desenho favorito. Ele falou Hot Wheels. Tá bom, mas agora... Aí eu não lembrava que Hot Wheels é só. Ponto parado em Nilson Show. Vem cá, Davi. Vem cá. É... Grupo Musical Brasileiro. Qual é a favorita da Mari e Eduardo? Brasileiro. 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 É, porque lá de fora eu não vou lembrar nunca. Só ficou o de ontem lá do tema da festa. É, mas não é porque aquilo lá é americano. É do Brasil, não quebra. Eu amo. É daqui do Brasil? Você gosta? Brasileiro. Se der empate a pergunta vai ser sobre o Nilo. É uma banda? É uma banda? Eu só vou falar um negócio, não quero ver. Não, mas é banda? Eu posso... Não, não vou falar um negócio. É banda? Ó, eu só vou falar um negócio porque tipo, o... A banda que eu gosto não é de um país só. Porque tem várias pessoas de um país só. Mas não é essa banda porque é especificamente brasileiro. Só quis falar isso pra... Deixa bem claro. Deixa bem claro. Pô, eu gosto de várias bandas. Mas é uma banda que eu sei o que, tu bate várias vezes aí. Mas é sério. É porque a banda de ontem foi a minha... É realmente minha banda favorita. Só que ela não é pra... Ela é de vários países. Ela não é só brasileira. Os integrantes são de vários países. É, então ela não tem um país certo. Mas eu tô falando especificamente brasileira. Não vou falar, mãe. Não posso. Ela sabe. Porque elas estão fechadas as amigas. Já começa desde criança, hein, mano? Vem cá, Dami. A tua banda, você gosta do Brasil, filha? Ela sabe de cor. Ela é a minha melhor amiga. Ela sabe de cor. O que você gosta? Pô, você só fica com tudo. Não, você quase é tão bonita. E só música inglês que ela ouve aqui em casa? Não. Não, eu não. Em castelhano, em castelhano. Não, eu também sou espanhola. Dami? É, então aquela castelhano. Mas não é não. Você assiste lá o filme que você assiste ali. É. Quando eu te perguntei, filha, o filme que tá assistindo. Dami, vem cá. Ah, mas não é esse. Não é esse? Não. É brasileiro, aquele lá de Tiol. Então, aí você me quebrou. Tá bom, chega. Chega de tempo. Posso falar? Melim. Quem? Melim? É. Foi uma música maridoada. Que que você ouve isso? Melim? Melim super. Quem que é Melim? Dami? Quem que é Melim, mano? Melim super. Bom, ele já perdeu. Você quer a última pergunta do Dabi e da Marizuara? Só deixa ele escutar, só deixa ele escutar. Mas onde que isso é banda de criança, gente? Olha a música. Mas onde que isso é banda de criança? Qual que foi a pergunta? Não é banda de criança. A pergunta foi qual é o grupo musical brasileiro, o grupo brasileiro musical que a sua filha é mais igual. Isso não é banda de criança, gente? Eu também. No Dia das Mães. Da minha mãe. Eu sou mãe. A música eu sei que música que é, mas eu não sabia que o nome só chamava Melim. Isso eu conheço. Lógico. Tá vendo o que dá pra ficar ouvindo o seu pagode? Não sabia. Não, eu conheço a música. Não abrange o teu gosto musical, o teu conhecimento. Tá vendo? Sim. Eu sei essa música. Então. Mas eu não sabia que o nome era Melim. Não sabia. O nome da banda é Melim o nome da música. Ah, eu sei. Não sabia o nome. Gente, ele já perdeu, né? Ele já perdeu. Faz as duas últimas perguntas só pra ele passar essa vergonha. Faz, faz aí. Porque, meu... Uma pergunta sobre o Nino. Eu tava achando que ela ia vir com perguntas de... Uma pergunta sobre o Nino. Achei que você ia vir com perguntas de qual é o horário das atividades das crianças, e não sei o quê. Podia, você ia errar todas. Eu ia errar todas. Eu peguei leve. Eu peguei até o signo das crianças, eu não lembrava. Peguei leve e você se ferrou. Peguei até o signo. Peguei leve. Peguei leve. Peguei leve. Peguei leve. Peguei leve. O Nino tem artrose igual você nos dois joelhos das pernas de trás. Qual... Uma delas ele operou. Qual delas ele operou? A direita. Eu sei. Nossa, ele sabe mais sobre o cachorro do que ele sabe assim. A direita. Eu acho que ele sabe porque tem uma marca na porta. A direita. Não, porque... Eu já ouvi você falando assim. Ele tem artrose, ele é careca e ele... O mesmo joelho, na mesma perna. Ah, tá vendo como ele presta mais atenção nas informações do Nino? É o joelho de direito. Tá bom, dá um tempo. Tchau, dá um beijo pra galera. Manda um beijo pra galera. Dá tchau, dá tchau. Fala, tchau. É, eu vou te maquiar. Olha o cachorro dele. Que família. Ele vai jogar tênis e vestido de mulher. Com a roupa? Ah, cachorro! Tá com ele, coitado. Aí. Oxe, vocês estão mais equipadas do que eu, hein? Estão preparadas as meninas. Vamos já começar agora, né? Não, 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 não. Semana não, não, não. Não, não, não. Porque é combinado é combinado. Vamos começar. Combinado é combinado. Vamos começar. Combinado é combinado. Combinado não, ó. Combinado é combinado. Então eu vou jogar o tênis com o rosto maquiado. Posso fazer um negócio? Não. Mas que medo. Vocês já fez tudo ontem. É verdade. Qual o problema? Deixa eu ficar esse cabelinho branco. Vamos saber como é que é esse cabelinho branco. Não, deixa. Vamos encerrar, tá? Aí, bagunçou os cachinhos dele. Ah, se inscreva no canal aí. Agora pode. Agora pode. Bagunçou os cachinhos dele. Davi, os cachinhos do papai, Davi. Ele usa um quilo de pentear cabelo. Atingimos 200 mil inscritos. Muito obrigado. Dá o like. Ative o sininho. E até o próximo Dica Amargo Show. Tá bom? Mano, não é possível. 200 mil inscritos. Tudo por causa do Nino. O Nino que te ajudou, viu?